Ainda dá tempo de começar a sua graduação em Direito no IDP. Aqui você encontra a melhor estrutura, corpo docente formado por mestres e doutores, graduação com nota máxima no MED e ainda podemos nos orgulhar por ser a única propriedade do Centro-Oeste com selo de qualidade OAB. Vai deixar essa oportunidade passar? Seu futuro pode começar agora! Aproveite! As últimas vagas para o segundo semestre de 2021 estão com inscrições abertas. Aproveite!